Fala rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Construindo com o Depósito de Bebidas do Carioca Muito tempo que eu não faço um videozinho assim, vou fazer pra vocês agora Algumas reposições de mercadorias que chegaram na nossa loja E uma novidade, uma ou duas novidades, eu vou mostrar pra vocês ali Deixamos separado algumas mercadorias que chegaram Pra tá mostrando pra vocês, espero que gostem do vídeo, tá? Se gostou, se não gostar, deixa o comentário avisando também Deixa, se inscreve no nosso canal aí, ativa o sininho da notificação pra gente aí E melhor, compartilha esse conteúdo pra mais gente estar assistindo Fui atender o cliente ali rapidinho rapaziada, mas já tô de volta, tá? Vou botar o microfone aqui pra ver se sai melhor o som E vambora pro vídeo, vou mostrar as novidades pra vocês e vou virar a câmera aí, só um minuto Então é isso aqui rapaziada, ó Deixei separado as mercadorias que chegaram ontem, tá? E algumas já chegaram hoje também É pouca mercadoria, mas tem muito valor agregado Né? Porque são coisas caras Igual esse copo Stanley aqui, ó A gente vende aqui na loja por 200 reais E chegou pra gente Uma, duas, três, quatro Cinco caixas de copo Cada um contendo seis unidades Só que esse aqui é com tampa, né? O com tampa ele é um pouco mais caro Ele é 200 reais que a gente vende, 205 E esse que chegou aqui é sem tampa Chegou cinco caixas com tampa Cinco caixas sem tampa E uma caixa sem tampa A caixa vem seis unidades, né? Copo bem bonito, é copo térmico Tá sendo bastante consumido aqui no nosso estado Aí chegaram aqui, ó Cinco Seis, né? Seis, doze, vinte e quatro unidades Com tampa Cada um desses aí é vendido a 60 reais Tem vinte e quatro unidades aí E esse aqui é vendido a 205 reais Tem seis unidades aí, ó A novidade que tem também É um dos copos de Stanley mesmo Que é a cor, né? É uma cor novidade Que eu não lembro o nome mais ou menos Mas eu vou dar uma olhada na nota E falo pra vocês depois nos comentários Fui atender outro cliente Mas já voltei aqui rapidinho, né? É... Pera aí, deixa eu ver o nome do copo ali Tá na nota fiscal Deixa eu falar aqui, ó Copo Stanley Guava A cor é Guava, aí o nome, ó Guava Total de copo aí foi Três mil novecentos e seis reais de copo Um monte de copo Mercadoria da Ambé foi mixaria Mas compramos aí, ó Aqui foi cento e cinquenta e nove Cento e quarenta e nove de escolbits E tem a Spaten também Que tá na nota de trás, ó E quatrocentos e trinta e dois reais de Spaten Isso aí Essas aí foram as mercadorias que chegou ali E O que chegou e eu não mostrei Que foi na segunda-feira Pera aí que chegou o cliente de novo Pera aí Desculpa aí, rapaziada Mas graças a Deus Toda hora tá chegando o cliente Eu vou voltar lá atrás pra mostrar pra vocês, ó Deus tá abençoando o tanto Que mesmo tempo de chuva Tá chovendo, ó E tá vendendo bem hoje Graças a Deus É Dona Lola, ó Licou de sabor Licou muito bom Chegou pra gente semana passada Não sei se eu mostrei Mas vambora pro vídeo lá Pra gente não perder o foco Ó Chegou pra gente também um kit José Cuervo Com taça Olha que lindo, rapaziada Olha que lindo Isso aqui é novidade na loja Nunca tive Essa taça aqui, né Isso aí é pra fazer margarita Tem até receita aqui atrás Receita não, a foto aqui atrás Aí tem a margarita mix Que a gente também tem na loja Ó Na loja Eu vou ter aqui, ó Deixa eu só apoiar Na loja eu vou ter só essa garrafa Né Mix de margarita Que não tenho a de limão Só tenho a de morango Mas eu vou influenciar as pessoas a comprarem Vou tentar oferecer, né Que fica muito top, véi Olha só que lindo E é uma novidade aí Que a gente tá trazendo na loja E o gin que muda de cor, né Esse gin aqui é o ginzinho Que muda de cor Não sei se falei em outro vídeo pra você Só que a gente comprou mais uma caixa esta semana Porque semana passada ele vendeu muito bem A gente tá vendendo ele a 165 reais, rapaziada E o trem vendeu inteiro Aí comprou mais uma caixinha aí com 6 unidades Pra ver se vende de novo Essas são as mercadorias que chegaram até agora Daqui a pouco vai chegar mais produtos Eu mostro pra vocês, tá E isso aqui é um produto que vendeu Recompramos, fizemos a reposição dele Vai vender de novo em nome de Jesus A Spaten eu falei em outro vídeo Que a gente tava comprando pouco Porque é um produto novo Mas vendeu tudo que compramos Compramos umas 10 caixinhas também Isso é uma novidade na loja também Que não tinha A gente tenta fazer ao máximo Pra trazer novidades pro nosso cliente, né Pra loja não cair na mesmice Copo Stanley é uma reposição também Muito influente Porque ele vende bem É um copo caro E tá na moda aqui no nosso estado Tá? Pera aí que chega o cliente O cliente tá indo embora agora ali, ó É o cliente da meiotinha Que sempre tem que ter, ó Aí, ó Inclusive comprei essa meota lá Pro Teodoro, meu camarada Trouxe pra cá Barrigudinha, cachaça, né Os carroceiros que eles compram bastante Mas desculpa aí, galera Porque toda hora tá chegando o cliente E, ó Mostrar pra vocês O total daquelas compras ali, ó Deu 6.276 reais, rapaziada É isso mesmo 6.276 reais Compramos 12 kits desse aqui De margarita, né Com a tarçazinha Compramos 10 spaten 5 squalbitzinha E apenas uma long neck de spaten Pra repor Compramos 30 copos 24 sem tampa 6 copos com tampa E compramos 6 unidades De gin Que muda de cor, rapaziada Essa aí foi a compra da semana Deu um pouco mais de 6 mil reais De compra aí Tá? É pouca coisa Mas o valor realmente É alto Por conta que os produtos São caros, né Esse copo é mais de 150 contas Isso aqui é mais de 90 contas Isso aqui é mais de 120 reais E por isso que dá um valor tão alto, né Espero que tenham gostado do vídeo, né Vou poder postar mais vídeos hoje Porque o tempo tá chuvoso Mas tá vendendo bem Graças a Deus Vamos agradecer a Deus Porque tá vendendo bem Espero que todos os comércios aí De distribuidoras de bebidas Estejam vendendo muito bem, tá Continua assistindo nossos vídeos aí Dá um like Dá um joinha Se inscreve no canal, tá Compartilha esse conteúdo Pra mais gente assistir E vambora